Música Superior Tribunal de Justiça anula atos processuais e reabre prazo para alegações finais em ação penal que envolve a filha de Paulo Preto, ex-diretor da DERSA. A decisão é do ministro Reinaldo Soares da Fonseca e foi baseada no entendimento recente do Supremo Tribunal Federal de que o réu delatado deve apresentar as alegações finais após o prazo dos correus colaboradores. O ministro do STJ determinou a anulação dos atos processuais após a fase de alegações finais no processo no qual a psicanalista Tatiana de Souza Cremonini é acusada de peculato e formação de quadrilha. Crimes que teriam relação com o programa de reassentamento dos empreendimentos Rodonel Sul, Jaco Pêssego e Nova Marginal Tietê em São Paulo. Com a anulação parcial da ação penal, o processo vai retornar à fase das alegações finais que deverão ser apresentadas pelas correus colaboradoras antes dos demais réus. Tatiana Cremonini é filha de Paulo Preto, ex-diretor da DERSA, estatal paulista de desenvolvimento rodoviário. Ela foi denunciada com outros 7 réus pelo desvio de mais de 7 milhões de reais entre os anos de 2009 e 2012. Os desvios teriam sido feitos na forma de pagamentos indevidos de indenizações. De acordo com o Ministério Público Federal, Tatiana Cremonini teria atuado diretamente na estrutura criminosa, incluindo suas empregadas e até uma funcionária da empresa do marido como beneficiárias de indenizações, apesar dessas pessoas nunca terem morado na região das obras.